Agora em maio, a Castelo Móveis completa 27 anos e para comemorar, todos os móveis estão com 27% de desconto à vista. Toda a nossa linha de estofados, inclusive esse daqui, que é um estofado maravilhoso, que vira uma cama reclinável e retrátil de design leve, elegante, braços finos, super descolado e super funcional. Você pode escolher a cor que quiser, o tecido, o tamanho, as medidas e a gente dá 27% de desconto à vista. Lembrando que a campanha é válida do dia 15 ao dia 31 de maio. Venha conferir a nossa quinzena de aniversário aqui na Castelo Móveis Decorações. Estamos localizados na Avenida Presente Castelo Branco, número 1212.